Não! Não, 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 não! Corre, Homem-Aranha! Corre, corre, corre! Não, 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 não! Não espera, espera! Eles estão presos aqui, cara! Ai, graças a Deus! Calma, Homem-Aranha! Isso é o esconderijo secreto para o Harold não descobrir onde os nossos cachorros estão! Não, não, não! O Harold prendeu eles, cara! A gente vai pegar a d다고 de theyato. A gente vai pegar mais deles! Não, Homem-Aranha! Será que... Deixa eu tentar abrir! Tá preso mesmo! Sim, ele encerrou a porta. Ele prendeu eles aí dentro, cara! Mas como que ele prendeu se ele não pode saber desse lugar secreto dos cachorros? Ah, ele já descobriu, né, cara? Você é burro, fica postando no Instagram. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu postei no Instagram porque os cachorros são muito fofinhos. Ah, mesmo assim, né? Aí ele pega a localização e aí vê onde é que tu tá, cara. Olha só. Ele passou por aqui, sim. Olha o que ele postou aqui no Twitter. Ah, eu não acredito, mano. Eu não acredito. Alguns otários da Patrulha Canina acabaram de ser presos no filho da mãe. Ah, que droga. Eu não tô gostando disso. A gente vai ter que ir até o esconderijo dele pra pegar a chave pra poder soltar os cachorros da Patrulha Canina. Eu tive uma ideia. Qual ideia você teve? Nós podemos ir de carro. Yeah, Homem-Aranha. Você tira os carros de um lugar muito indevido. O Homem-Aranha está dirigindo completamente maluco. E agora a gente vai direto para o esconderijo do Harold pra gente poder pegar a chave e abrir e salvar os cachorros. Calma aí que eu vou lá. Cara, o esconderijo do Harold é logo ali. Bora, estamos chegando. Homem-Aranha, cuidado que eu tenho medo de altura. Não. Ai, não. Homem-Aranha, cuidado, cara. Você não deve fazer isso. Olha ali. Olha o quê? Aqui é o esconderijo dele. O esconderijo, aham? Espera aí, tem um tiozão lá. Cadê? Ele tá? Parece o Jesse Pink, mano. Vamos, 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 vamos. Você abateu, abateu ele, abateu ele. Olha, galerinha, a gente irá salvar agora os cachorros da Patrulha Canina. Com certeza. Cuidado. O quê? 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 Tem um gato aqui, tem um gato aqui. Tive uma ideia, tive uma ideia. O quê que você vai fazer com o gatinho do Harold? O que é isso? Extintor. Vai, bate nele, ele tá todo doado, vai, vai. Calma, ele não consegue se mexer. Isso. Aí, pronto. Bo, 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 bo. Tô bravo. Aí, olha, veja aí. Agora vamos andar, vamos andar, cuidado. Cuidado, cuidado. Tem outro aqui, tem outro aqui. Ele tá de costa, ele tá meio de costa, mas joga de novo, joga de novo. Vai, 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 vai. Peraí, peraí. Eu sou vesgo. Toma. Pronto. Acabamos com o gatinho. Tem outro ali, tem outro ali, tem outro ali na frente, ó. Cuidado, 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 cuidado. Vai ter que pegar a chave, cara, pra liberar os colchões do outro. A chave tá lá, a chave tá mais pra frente. Vai, 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 vai. Peraí, deixa eu ver que agora eu cabo com ele, com esse daqui, ó. Vai, cabo com ele, cabo com ele. Ah, agora eu que acabo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tem um ali, deitado. Tem um abaixado. Ele tá abaixado fazendo o quê? Tem uma caixa na frente dele, Homem-Aranha. Será que a... A chave deve tá ali, será? Será que a chave tá ali? Peraí, vai, vai, vai. Intoxica ele. Aqui. Toma, toma. Pega, aí, desculpa, 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 desculpa. Pega a chave, pega a chave. Vamos pegar a chave. Também tem que abrir a caixa aqui. Abre, abre. Pronto, peguei a chave, peguei a chave. Pegou a chave. Apareceu na tela. Olha só, agora a gente tem que ir embora. A gente tem que ir totalmente embora e abrir o portãozinho pros nossos cachorros, pra eles ficarem felizes. Peraí, a gente acabou com os gatos dele. É que os gatos são do mal, né? Não, os gatos são do mal, cara. Ah, é verdade, é verdade. Agora vamos diretamente voltar para o nosso esconderijo pra salvar os nossos cachorros. Mas aqui, você não achou uma coisa estranha, Ryder? O quê? A gente entrou no esconderijo do Arnold e ele não tá aqui. Aonde será que ele está? Ele deve ter ido pegar os cachorros. É verdade. Ai, mamãe, me salve. Vamos rápido, a gente tem menos de um minuto pra chegar até lá, Homem-Aranha. Ah, e agora que eles foram no meu covil, eu estou livre. E eu vou infectar os cachorros desses infelizes. Aqui, Skye. Eu vou te cuspir e o meu cuspe tá com bactérias de raiva. E agora eu vou ficar ali na frente esperando eles voltarem, pra quando eles voltarem, eu encher eles de bolacha. Então vambora, vambora, vambora. Vai, vai, corre, corre com um minuto. Ai, meu Deus, não, não, não. 58, 57, 56. Não, não, 56. Ah, meu Deus. Você saiu pra estrada. Vamos diretamente pra lá. Ai, meu Deus do céu, qualquer coisa, quando você chegar lá, eu pulo de paraquedas. Tô chegando já, cara. Fica ligado. A gente tem menos, meu Deus, a gente tem poucos segundos, poucos segundos, ô minha aranha. Eu estou vendo aonde eles estão, que é bem ali, ó. Plim, 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 plim. Eu também tô vendo. Um, dois, três, eu vou me saltar de paraquedas. Ai, eu não tenho paraquedas, eu não tenho. Ai, eu tenho sim, eu tenho sim. Abriu paraquedas. Ó, minha aranha, nós só temos que chegar agora nos cachorros. Sim, cara, antes que o Aroldo faça alguma maldade. Ai, acabei caindo, sofrendo uma queda. Pronto, pronto, pronto. Ó, minha aranha, vamos chegar até lá. Yes. Ah, não, não. Não, 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 não. Ai, eu tô todo troxo. Aqui, aqui, aqui. Passei, passei. Ai, você tá na frente, tio. Eu achei que ia ter cena do Aroldo aqui, mas não teve. Vai ter depois, eu vou cortar. Vai, vai. Ah, aparentemente, tá tudo normal. Os cachorros tão rosnando, cara. Por que que eles tão rosnando? Ai, meu Deus, o Aroldo fez alguma coisa com os cachorros. Será? Ai, caraca. Ai, eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eles tão atindo muito alto, galera. Meu Deus do céu. Não, o Aroldo fez alguma coisa com os cachorros. Ai, meu Deus do céu. Que raiva que dá. Não, eu tô muito nervoso. Até machuquei minha mão dando suco aqui. Não, mano. Olha só. Os cachorros, cara. Vamos tirar ele daqui pra ver. A gente vai ter que tirar eles de dentro. Vamos abrir aqui. Vamos abrir as jaulas. Tá, vamos abrir as jaulas. Ah, eu soltei eles. Ah, ah, olha lá. Eles tão usando. Ele tá do mal. Ele tá do mal. Ai, não, não, não. Sky, Sky. Tudo bem, galera? Ah, não. Ai, ela me mordeu. Ela me mordeu. Tem que fazer isso com eles, cara. A gente vai ter que conseguir uma vacina de grande raiva. Sim, cara. Com quem a gente vai conseguir a vacina de raiva? Eu não sei. Olha. Deve tá com ele. Aqui, tá com ele. Ah, Aroldo, não. Ele é muito baixinho. Olha lá. Divina de tudo, Homem-Aranha. Acaba com ele. Ai, não, você me acertou. Nossa, só foi em cheio. Pega. Enchei, pega. Só foi uma, só. Só uma? Agora a gente tem que pegar a vacina aqui. Pega aqui. Peguei, peguei. Peguei? Eu vou? Peguei. Apliquei na Sky. Apliquei. Apliquei a vacina. Apliquei a vacina na Sky. Deixa eu aplicar no Rumble. Ai, pera aí. Eu tô com raiva, não. Melhor botar num dado, meu torre, filho. Ah, deixa eu botar aqui. Aí. Aí, pronto. Yes. Yes. Vamos, os cachorros da Patrulha Canina. Sobe, bichinho. O filho da mãe. Agora é só ressuscitar ele. É, é só ressuscitar porque agora é que ele tá anestesiado, né? É, tem que dar anestesia porque dói muita injeção, né? Ih, não tá dando certo aqui, não. Deixa eu ver se o meu dá. Aí, voltou. Nooo. Nooo. Yes. Yes. Eles voltaram. Obrigado, Jesus. Que feliz que eu tô por vocês. Obrigado, Jesus. Homem-Aranha, muito obrigado pela aventura. Salvamos eles. De nada, Ryder. Agora eu vou ter que derrotar o Doutor Octopus. Vai lá. Galera, que aventura sensacional. No final de tudo, Ryder conseguiu salvar os seus cachorros do Harold, o malucão do mal. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.